Programa Toninho Bondade, homenagem ao professor No quadro homenagem ao professor, eu estou aqui com a professora Selma do Colégio Estrela de Davi, aqui em Paciência Professora Selma, com esse carisma, com esse carinho, participando aqui do quadro homenagem ao professor, muito obrigado, hein professora? Eu que agradeço a oportunidade Professora, como nasceu, brotou essa vontade de se tornar professor? Isso aí nasceu desde quando eu era criança, na terceira série, uma professora que eu era apaixonada por ela E eu falava, eu vou crescer, eu quero ser igual a tia Fátima E depois disso a gente vai amadurecendo, vai entendendo que ser professor é transmitir conhecimento Ser professor é saber se doar, professor é doar Doar amor, doar gentileza, doar também é ser severo na hora que é necessário Ser professor é muito maravilhoso E ser professor de português com uma professora Selma não é fácil, né? Não, não é fácil Eu sou exigente, muito exigente, muito exigente, não aceito erros, porque eu estou ali dentro de sala de aula Para que eles saibam escrever, se expressar, né? Então, meus alunos sabem, e a tia Selma, sim, não tem problema, mas eu quero o melhor para eles Parabéns professora Selma por esse carinho, por esse coração bondoso E agora, quem quer ser professor? Qual o conselho? Se dedique, ame, tem que amar a profissão, porque ela não é fácil Ela exige muito, muito de nós Então, só com muito amor que você faz tudo com muito carinho E devolve tudo, sem pensar, não, eu fiz isso, dormi tal hora Não almocei hoje, não jantei hoje Então, isso a gente nem leva em consideração A gente quer ver o resultado final Então, ame a sua profissão Aplausos para a professora Selma Professora de português aqui, da Estrela de Davi Em paciência, professora Muito obrigado por me receber aqui, por me dar essa entrevista e participar desse quadro Homenagem ao professor Eu que agradeço, tá? Toninho Bondade Programa Toninho Bondade Homenagem ao professor